Vídeo de hoje, primeiro dia pra ir no caminhada, exercício físico, né? É. Já tá, meu povo. A gente já fez uma volta lá, então aqui... Vai, amor! Vai, não cai não! Vai, se embora! Ai, pausa pro descanso. Tava fazendo um olho pro braço, gente, porque o braço tava ardendo, desardendo, mas é bom, né? Ele que tá fazendo o feito. Tá bom. Faz o teu primeiro. Porque tu tá pesando. Tira o sandálio. Vamos ver lá. Todo mundo já chegou, amor, contágio. É bonitinha. Sim, ó, filma logo, ó, gente, como é que tá essa barriguinha.